Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí, tá, uma caneta que eu comprei e agora foi hoje mesmo a caneta, né? Na verdade eu encontrei essa caneta por acaso, tá? Como vocês sabem, eu sempre vou comprar e eu gosto de comprar e usar sempre, né, a Unipin, né, que é uma canetinha pra fazer aí a parte das artes finais dos desenhos, pra quem acompanha o canal já sabe que eu uso bastante essa caneta. E nessa época de pandemia aí, pessoal, na loja que eu compro, não tô mais encontrando as canetas, não sei se não tá chegando, se tá em falta, o que tá acontecendo, né? Mas resumindo, comprei então duas canetinhas, já que tava barato, eu comprei duas canetas, tá? Que é uma ótima pedida aí pra essa época de pandemia, época que o pessoal tá meio sem grana, que tá curtinha a grana aí mesmo, né? Eu sei que pra quem gosta de fazer arte final do seu desenho aí, quer tá usando material um pouquinho mais barato, mas que seja bom também, porque eu já testei ela aqui, eu vou mostrar o vídeo testando, e ficou muito legal o desenho, eu gostei bastante do resultado da caneta, tá? Então assim, pessoal, vou mostrar aqui o preço que eu paguei na canetinha, eu comprei a canetinha aqui, foi essa canetinha que estão aqui, na casa do papel, tá? Tá meio amassadinha, porque eu já tinha rasgado o plástico aqui pra usar, então eu acabei, né, até uma chance de me dar essa daqui, ó, tirar as canetas daqui. Então essas duas aqui, essas duas joias aqui, ó. Bic Intensity Medium, tá? Não sei se vai focar bem aí pra vocês, vamos ver aqui, pessoal, ó. Intensity Medium e a Bic Intensity Fine, ó. São essas duas aí, tá? Essa daqui tem a ponta, então eu vou tirar essa aqui pro lado aqui. Essa daqui tem a ponta, ó, mais fininha, tá? Que é a Intensity Fine, né? Fine, né? Fine ou Fine, como pode chamar. E tem a Intensity Medium também aí, que é uma ponta um pouquinho mais grossa, ó. Como vocês podem ver aí, tá vendo? Então assim, pessoal, pra arte final essa daqui é muito boa, tá? Pera questão de um desenho mais grosso, né? E pra aquele desenho mais fininho, né? Pra detalhes mais finos, essa daqui também é uma ótima pedida, tá? E pessoal, pra que me pareça, eu costumo pagar nas minhas canetas aí, em média, R$14, tá? Ou até R$10, essas canetinhas que eu compro aí, que não são essas aqui, né, pessoal? Então eu achei essa daqui por R$5,50 e a outra por R$5,30. Então eu vou ter uma noção, ó. Eu rasorei sua partezinha do CPF e tudo, né? Dá um foco aí pra você conseguir ver a imagem, dá um pauso na tela também aí, né? Esse foi o preço que eu paguei, tá? Nas canetas aí. Tanto a caneta fina quanto a caneta média, tá bom? Então assim, sem mais enrolação, né, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês aí como é que é a canetinha na prática aí, né? Pra parar de falar um pouco também no vídeo, tá? Então não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Sempre quando tem novidade no canal aqui, quando tem coisas novas chegando aí, eu vou postando aqui pra vocês saberem, tá? Porque eu também, né, pessoal? Adoro uma promoção assim como vocês devem gostar de promoção também, né? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, né, pessoal? Pra iniciar aqui, tá? Eu vou usar o lapisinho HB2 da Mappet, tá? Pra fazer o esboço do desenho. Daí eu vou dar aquela acelerada rápida no esboço aí, tá? Porque o intuito aqui não é mostrar o esboço, né? Mas sim mostrar a finalização da canetinha aí, beleza? Então não sai daí que eu já volto. Tchau. Então, agora, pessoal, vamos parar. Na parte que mais nos interessa aí no vídeo, né? Que é testar essas duas canetinhas aqui. Tanto a canetinha médio, né? Que é uma ponta mais grossa. E quanto a canetinha Intensity da Bic aqui, né? Versão Fine, tá? Que é uma versão mais fininha. Vamos começar a usar aí, então. Tô meio ansioso, pessoal. Nunca testei, né? Vamos ver se é boa mesmo. Vou começar com a mais fininha primeiro aqui. Pra fazer os detalhezinhos mais fininhos, né? Bom, ela é boa de usar, tá? Macia, né? No caso, macia, eu digo... No pegar ela aqui, tu já sente que ela é confortável de usar. Isso é bom. O conforto de usar uma caneta é sempre bom, pessoal. Sempre bom isso, né? Eu sempre prezo muito pelo conforto de tu usar o material, né? Tem que se sentir confortável usando. E nesse fato aqui, uma canetinha confortável, que é mesmo no começo agora, né? Ela não é que elas... Ela não tem aquelas voltinhas quadradinhas, sabe? Então, ela dá uma pequena escorregagem da mão às vezes, ó. Mas, fora isso, ela é bem confortável. A diferença aqui, de uma ponta pra outra, é que a ponta da mais fina, tá? Ela tem de ser aquela ponta não chanfrada, né? Uma pontinha... Biquinho assim mesmo, né? Essa daqui já é mais uma pontinha quase pincel, tá? Não chega a ser uma ponta pincel, né? A mais grossa. Mas é quase uma ponta pincel. Eu prefiro mais canetas com a ponta... Ponta mais fina, tá? Aquela ponta ali da outra caneta, né? Do que essa daqui, tá? Mas aí é questão de gosto, né, pessoal? Bom, na imagem ela pigmenta bem a cor. Vocês podem ver aí, né? Tá ficando bem, bem escuro mesmo. E esse é o trabalho da caneta Blankin, né? Que deixa bem escuro o desenho aí. Veja na parte que você vai usar, né? O acabamento dela... O acabamento é um acabamento bom, né? Bom mesmo, né? Não fica muito falhado, tá? Na hora que tu passa a canetinha, a tinta não fica tão falhada assim, né? Cara, em si é uma caneta boa, tá? Eu me surpreendi pelo preço, né? Porque aqui na região onde eu moro, tá? Eu paguei R$5,50 nela. Geralmente eu pago nas outras aí, tá? Na canetinha que eu usava antigamente aqui, né? Que agora, com a pandemia, ficou em falta a caneta onde eu comprava, ó lá. Eu pagava R$14,50 na caneta. Então, se essa daqui atender meu pedido, né? Eu vou estar fazendo por exemplo essa daqui sempre agora. Pelo preço mais baixo, hein, né? E também, pessoal, só não sei quanto de tinta ela tem, tá? Aí não tem como eu falar pra vocês, né? Mas... Em questão aí da... Da qualidade, a caneta é boa. Com o valor que eu ia comprar a outra canetinha... O valor de R$14,50, eu comprei duas dessa daqui. Em duas pontas diferentes, né? Pelo mesmo valor de R$5,10. Ainda poupei, né? Deu R$11,00... Não, R$5,50. R$11,00. E a outra foi R$14,50. Não quer dizer que eu poupei aí quantos? R$11,00 mais R$12,00. Mas a conta é R$3,50, né? R$3,50, aí. Foi o que eu poupei nessa brincadeira aí, né? E ainda ganhei duas canetas, né? Porque eu tava meio com receio, pessoal, tá? De passar a borracha aqui, né? No desenho. Na caneta, né? E acabar borrando, tá? Porque às vezes acontece. Algumas canetas nanquins, né? O ideal seria tu passar a borracha Depois que ela secar bem, tá? Só que como aqui o vídeo eu preciso Terminar o vídeo aqui Eu tenho que fazer... Passar ele... Com a tinta um pouco úmida ainda, né? Não é o ideal, pessoal. Não recomendo, tá? Recomendo vocês passarem a canetinha Quer dizer, passarem a borracha Depois que tiver bem sequinha já a tinta aí, tá? Alguns minutinhos Nos máximos 5 ou 6 minutos aí Vai tá sequinha já aí a parte da caneta E você pode tá passando melhor aí, tá? Vai tirar uma melhor qualidade do desenho também, né? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece, se você gostou Deixa o like aí embaixo Espero que tenha tirado suas dúvidas sobre a caneta aí Espero que você tenha gostado também, né? Do resultado do desenho aí Qualquer dúvida pode comentar à vontade aí Em questão de valor Se eu souber Eu vou falar pra vocês aí Passar direitinho, tá bom? Então é isso aí, pessoal Forte abraço a todos vocês E até o próximo vídeo, né? Não esquece de se inscrever, viu? Fui Tchau Tchau Tchau